Se a mudança tivesse um som, seria esse. Porque às vezes a gente passa um tempão pensando, decidido, e de repente, tudo muda num clique. Clique e você vai de funcionário a dono do negócio que sempre sonhou. Clique e você troca a maratona no sofá pela corrida na praia. Clique e a saudade vira um abraço. Clique e um feriadão vira sua história de amor. E há 10 anos, a CliqueBuzz transforma o jeito que você vai e volta assim. Com um clique, você encontra o destino certo pra você. Explora o Brasil, se encanta, conecta, experimenta. Outro clique e o que parecia distante ficou pertinho. Você clica e a gente muda o seu jeito de viajar. Afinal, a gente nunca volta igual de uma viagem. E viver novas experiências é o que desperta esse clique. Viajar muda a gente.